Olá, se pretendes alargar os teus conhecimentos para além do que o curso consegue oferecer, vem conhecer a EVEC, a maior competição de engenharia na Europa, e vai já acontecer dia 26 a 29 de Março. Com uma duração de 24 horas totalmente online, poderás desenvolver as tuas skills de resolução de problemas, trabalho de equipa, comunicação e testar se efetivamente pensas fora da caixa. Poderás escolher entre estas duas categorias. No Team Design, tu e a tua equipa poderão aplicar a vossa imaginação e construir um protótipo para a resolução de um problema técnico. No Quest Study, terás de criar soluções para uma questão técnica ou de gestão, baseada num cenário real, com acesso a dados e ferramentas de pesquisa. Os vencedores terão a oportunidade de participar na Ronda Nacional e na fase seguinte, a Grande Final Europeia, organizada pelos nossos vizinhos digital. Junta-te já a 3 amigos e inscreve-te no link na bio ou nos comentários. E habilita-te a ganhar prémios no valor de 600€. This is the way.